Uma das casas dessa rua foi palco de um dos crimes mais perturbadores da história de Los Angeles. A Rebecca Schaefer tinha só 21 anos e estava crescendo muito como atriz e modelo. Ela morava em uma casa aqui no bairro de West Hollywood. Ela, inclusive, tinha acabado de sair na capa da revista Seventeen. E ela tinha muitos fãs. Inclusive, a equipe dela respondia as cartas dos fãs. Só que um deles se tornaria um stalker muito obcecado por ela. Em 1989, ela abriu a porta da frente da casa para um cara chamado Robert John Bardo. Ele usou uma agência de investigação para encontrar o endereço dela. Quando a Rebecca atendeu a porta para ele pela primeira vez, ela foi bem simpática. Uma hora depois, ele voltou porque ele tinha esquecido de dar uns presentes para ela. Mas aí ela já estava meio assustada e pediu para ele ir embora. Quando ele voltou, mais uma vez, ele tinha uma arma e atirou bem no peito dela. A Rebecca, infelizmente, faleceu 30 minutos depois. Hoje, os moradores ainda relatam sentir o peso do que aconteceu nessa casa.